Neste vídeo aqui, eu te darei um mapa para você começar a sua jornada de privacidade na internet. Então, indo direto ao ponto, a primeira coisa que você precisa aprender é quais dados você precisa esconder. E uma vez que você descobre quais dados são coletados e como eles são coletados, o próximo passo é de quem você precisa esconder. Das big techs? De governos? De hackers? Fraudadores? De criminosos? De uma ex-namorada? Ex-mulher? Ex-cônjuge? De um empregador abusivo? De um colega de trabalho invejoso? Na segurança da informação, ou infosec, esse é um conceito conhecido como modelo de ameaça. A forma com que você protege seus dados, o esforço dedicado e a complexidade disso, dependerá diretamente do seu modelo de ameaça. Quanto maior for a ameaça, maior será o conforto e a conveniência que você terá que abrir mão. Quem vive na China ou no Irã, por exemplo, que são governados por regimes autoritários, vai precisar de aplicações e sistemas muito mais complexos para esconder a sua identidade ou as suas ações na internet, para manter a sua privacidade. Enquanto aqueles que vivem no Ocidente em geral, em países onde ainda existe um pouquinho mais de liberdade, o modelo de ameaça dele é menor e, portanto, não requer muita complexidade na proteção dos seus dados. Agora, se você está se defendendo de hackers inteligentes ou de um grupo de hackers, talvez seja necessário aprender técnicas de navegação segura e ferramentas mais sofisticadas, como máquinas virtuais e sistemas que trafegam todos por dentro de uma rede descentralizada da Deep Web, como é o caso da rede Tor. E, finalmente, sabendo quais dados são coletados e como são coletados e de quem você precisa esconder esses dados, o último passo, a última etapa para você alcançar o seu objetivo final de proteger os seus dados e suas comunicações na internet é como esconder ou impedir que esses dados sejam coletados. E como fazer isso? Há uma série de ferramentas tecnológicas que você pode usar, cada uma em seu nível de complexidade e usabilidade ideal para cada situação. Levando em conta o seu modelo de ameaça. Mas todas elas podem ser resumidas a um único método. Compartimentalização. Navegar na internet usando compartimentos, separando a sua navegação por identidades distintas e isoladas entre si. E isso implica em usar aplicativos e sistemas diferentes para cada compartimento. Quando se fala em privacidade, imagina-se que é preciso largar tudo e virar um indigente? Nada disso. Você pode criar identidades diferentes e separadas, usar aplicativos e sistemas e dispositivos separados para cada atividade sua. Atividades sigilosas e atividades do dia a dia, sociais. Certas coisas precisam ser mostradas. Quais partes da vida? Certas coisas, não. E uma das formas de se obter privacidade, sem ter que abrir mão da produtividade, é justamente essa. Fazer uma separação das atividades e navegar em compartimentos. O que você precisa esconder, fica em um compartimento. Aquilo que você precisa, que você necessita que seja mostrado, por exemplo, o seu trabalho, fica em outro compartimento. Então, em um dos seus compartimentos, você vai acessar a sua rede social, ou seu trabalho, o que exige mais exposição de você e, portanto, os dados serão coletados. Mas no seu compartimento pessoal e privado, onde você acessa sites de conteúdo sobre política ou religião, ou seja, conteúdos mais polêmicos ou íntimos, sigilosos mesmo, você vai usar um navegador alternativo ao Chrome ou Safari, como Firefox ou Brave, dedicado à navegação dessa sua outra identidade. Afinal, o modo janela anônima do Chrome não vai te oferecer anonimato. O Google vai continuar coletando seus dados e te rastreando ao navegar na internet. Você também vai usar extensões para bloquear rastreadores, como o Block Origin e o Privacy Badger. Vai usar buscadores focados em privacidade, ao invés do Google, como o DuckDuckGo ou o SirX, um metabuscador total código aberto. E só então, depois de cuidar de tudo isso, é que você vai pensar em usar uma VPN para ocultar o tráfego do seu provedor de internet, a sua navegação do seu provedor de internet. Enfim, existem excelentes ferramentas, cada uma com seu propósito e com suas limitações. Você precisa entender todas elas. E, é claro, tudo isso vai depender do quanto você está disposto a ocultar e de quem você quer ocultar. Ou seja, o seu modelo de ameaça. Agora, se você não quer que nenhum dado seja coletado durante a sua navegação, pode considerar usar o Tor Browser, que foi projetado para inibir qualquer rastreador, e trafegar seus dados da sua navegação por meio da rede Tor, uma das redes descentralizadas da Deep Web. Mas se precisa que toda a comunicação do sistema seja ofuscada, mas não quer confiar em um ente centralizado, que é o caso das empresas por trás das VPNs, você pode optar para migrar para um sistema inteiramente projetado para a privacidade, como é o caso do Tails ou o Unix, que encaminham todo o tráfego do sistema e dos aplicativos que ali rodam para dentro da rede Tor. Ou, se for o caso de smartphones, usar sistemas alternativos, como Lineage OS, Calyx OS ou Graphene OS, ou ainda aparelhos embarcados com sistemas baseados em Linux, e se livrar do Android do Google e do iOS da Apple de uma vez por todas. Para smartphones, inclusive, há inúmeras estratégias, que vai desde o nível mais básico, com a restrição de permissões de sistemas e de aplicativos, depois o nível intermediário, com a substituição de aplicativos de produtividade das Big Techs por alternativas de código aberto e focadas em privacidade, desde mensageiros a fornecedores de mapas a aplicativos de firewall. E o nível mais avançado de privacidade, que é a substituição total do sistema, como eu mencionei antes, livre das lojas de aplicativos do Google e da Apple, utilizando sistemas open source, sistemas customizados e focados em privacidade, e, de preferência, utilizando um outro aparelho, um aparelho secundário, customizado e exclusivo para você usar como um dos seus compartimentos, privado, separado e totalmente isolado do seu compartimento social ou profissional. Aprendendo tudo isso, todas essas ferramentas e estratégias, agora é hora de escolher as atividades que serão executadas em cada compartimento. Você pode usar um compartimento, por exemplo, para fazer transações financeiras, ou, de preferência, transações com Bitcoin, e garantir que você não seja vigiado por agentes mal intencionados do Estado, e garantir a sua privacidade e, consequentemente, a sua segurança nessas transações. Você pode usar um outro compartimento para atividades íntimas, por exemplo. Um outro compartimento apenas para se expressar, usando uma identidade fictícia, pode se comunicar com seus amigos ou com seus parceiros de negócio, de forma totalmente privada. Enfim, agora que você conhece as melhores ferramentas e estratégias, cabe a você destinar o melhor uso delas e otimizá-las para cada necessidade individual sua. E tudo isso, usado em conjunto com técnicas de navegação segura e cybersegurança, e OPSEC, ou segurança nas operações, como gerenciamento de senhas e backups, criptografia de disco e proteção de dados, você estará mais do que preparado para alcançar o último estágio da sua caminhada na busca por privacidade e segurança na internet. E, é claro, se quiser navegar em um ambiente ainda mais isolado, pode optar por outras redes descentralizadas da Deep Web, cujo propósito é impedir qualquer comunicação com a ClearNet, ou a internet regular. Esse é o nível mais avançado em anonimato, privacidade e segurança que você pode alcançar nas suas atividades diárias e nas suas comunicações. Se tudo isso que eu mostrei aqui soou um tanto complicado para você, não se preocupe, pois você terá a chance de aprender uma coisa de cada vez de forma simples e didática, tanto nos fundamentos teóricos quanto na prática. E lembre-se, o resultado de tudo isso é garantir a sua privacidade e segurança e das pessoas com as quais você se relaciona. Garantir que você não seja um alvo fácil de hackers criminosos, fraudadores, agências estatais coercitivas, governos autoritários. Garantir que você não seja vigiado e rastreado pelas Big Techs e milhares de outros terceiros que coletam seus dados para fins desconhecidos e escusos. Garantir que você não seja perseguido por indivíduos mal intencionados, seja na sua casa, no seu escritório, na sua faculdade. E garantir que você continue acessando o meio digital para melhorar a sua vida, mas de forma muito mais consciente, segura e privada. Com esse mapa, qualquer pessoa que siga esses passos chegará no mesmo lugar. Privacidade e segurança ao ficar online. Então este foi o vídeo de hoje. Para você que chegou até aqui, considere se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ser avisado de novos vídeos que eu vou trazer aqui. Então é isso, vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até!